E agora no Brasil em Pauta, participação da Rádio Excel, senhora Emely, Salvador, na Bahia, com Edson Santarini. Alô, Edson, bom dia. Alô, bom dia, Luciano, bom dia a todos, bom dia à secretária Tatiana Lacerda, é um prazer falar com todos. Bom, a minha pergunta é, o Brasil, como os dados que foram divulgados, o Brasil importou muito dos Estados Unidos, da China e da Argentina. Mas a minha pergunta é o seguinte, o Brasil ainda continua importando petróleo bruto, transmissores, receptores, petras para veículos. E agora a minha pergunta é o seguinte, não há um desequilíbrio daquilo que se importa e daquilo que se importa? Isso não pode enfraquecer, por exemplo, a indústria brasileira no tocante à linha de petróleo bruto, por exemplo? Bom, Edson, é importante que nós possamos detalhar um pouco melhor o perfil das importações do Brasil. É verdade, as importações cresceram num ritmo importante. No entanto, quando nós analisamos de maneira mais detalhada aquilo que o Brasil importou em 2011, nós constatamos que boa parte daquilo que, enfim, as empresas brasileiras importaram, contribui de maneira expressiva para a própria competitividade da indústria nacional. Quando nós analisamos, por exemplo, a importância de bens de capital nas importações do Brasil, de insumos e matérias-primas nas importações brasileiras, nós podemos verificar que as importações contribuem justamente para que a indústria brasileira seja competitiva, porque ao adquirir produtos do exterior de maneira mais barata, de melhor qualidade, etc., a indústria brasileira pode justamente produzir de maneira mais competitiva, pode aumentar a sua produtividade, etc. No que diz respeito à conta petróleo, eu gostaria de destacar que o Brasil é superavitário na conta petróleo. No entanto, o Brasil, enfim, exporta diferentes tipos de petróleo. Petróleo bruto importa petróleo leve, importa combustíveis, óleo diesel, etc. No conjunto, somos superavitários, mas a dinâmica desse setor, enfim, faz com que nós tenhamos que também importar o que é natural, etc. O que é importante é que o Brasil está investindo em refinarias e que a tendência, portanto, é que nós tenhamos que importar menos produtos derivados do petróleo e possamos produzir esses bens no Brasil. Os investimentos que se realizam no Brasil nesse setor certamente contribuirão para que nós possamos importar menos produtos da conta petróleo, como nós chamamos. Alguma outra pergunta, Edson? A minha pergunta é qual será a política de importação e exportação no mercado sul-americano? Com os parceiros, além da Argentina, existem outras possibilidades de importar e exportar de abertura comercial com os países da América Latina. Seria uma forma também de prestigiar a economia local, secretária? Edson, essa sua questão é muito importante. O mercado da América do Sul é muito importante para o Brasil. O Brasil é um mercado preferencial para produtos manufaturados brasileiros. Você se referiu, por exemplo, à Argentina. Cerca de 90% do que o Brasil exporta para a Argentina é de produtos manufaturados, produtos industrializados. De modo que o governo federal vê com muita atenção o mercado da América do Sul e não apenas pelas relações comerciais que o Brasil mantém com a vizinhança. A região é estratégica para o Brasil. O Mercosul é absolutamente estratégico para a economia brasileira, para o país. De modo que as relações comerciais com os vizinhos da região, especialmente com os parceiros do Mercosul, são muito importantes para o Brasil. Com a Argentina especificamente, o Brasil tem um saldo comercial importante. Nós exportamos muito, mas nós também importamos muito da Argentina. O saldo comercial, no entanto, é positivo para o Brasil. Em 2010, o saldo foi de 4 bilhões de dólares. Em 2011, esse saldo passou para 5,8 bilhões de dólares. Então, não apenas o perfil das nossas exportações para a América do Sul, para a Argentina, é um perfil muito positivo para a indústria brasileira, como também do seu ponto de vista de saldo comercial, as relações são claramente vantajosas e positivas para a economia brasileira.